Você não consegue tocar de ouvido porque não sabe o que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Muita atenção no exercício. A tua capacidade de cantar em intervalos específicos, bem afinadinho, é uma habilidade que se desenvolve junto à mente com a sua capacidade de reconhecê-los. Por isso, esse aqui é um exercício muito importante para você tocar de ouvido. Agora você vai procurar o... Aqui, nas cordas mais graves do seu violão. Achei. Você faz o mesmo com todas as outras notas. Powercord. 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 Powercord.